Bom galera, hoje é um dia especial porque a gente vai tirar do cofre uma skin maravilhosa que eu não uso há muito tempo, que ela foi esquecida por muitos, mas por mim, calma aí, é algoz, algoz, espectro e algoz sombra, olha que coisa linda, eu vou usar isso aqui porque isso aqui é o clássico né, olha que coisa maravilhosa mano, na moral, não, vou até colocar ela aqui ó, porque o que a gente vai fazer hoje é aquele experimento social clássico, vocês já viram no título do vídeo, vocês já viram na thumb, que a gente fazia lá no capítulo 2, na temporada 2, na temporada 4 também se eu não me engano, porque né, teve os cofres do Stark e tal, mas assim, eu não sei se isso aqui vai dar muito certo, porque vocês lembram que naquela época era muito difícil de dar certo, eu não sei se o pessoal ficou mais humilde, não sei se o pessoal tá mais, tá aceitando mais, mas vamos ver, eu vou explicando pra vocês no decorrer do vídeo, só que o problema é que eu preciso pegar o cartão do chefão que fica aqui, e aqui nesse lugar cai muita gente, a minha ideia hoje não é matar rapazes, mas se eu precisar eu vou ter que eliminar os rapazes aí, porque né, não vai ter como, não, comprei duas, burro, uh, entrou um cara aqui do nada, e aí moço, ué, dá a coroa aqui pra mim fio, não, vai dar a coroa, Sumiu Cadê ele? Ah, ele vai me dar a coroa, não quero saber A carnice é essa aqui, véi? Não dá pra entrar, então ele não entrou aqui não, mano, o cara me deu um lé, véi, o cara sumiu, véi Vamos lá, rapaziada, o problema disso aqui, ó, é que eu só joguei aqui na vez que eu fiz aquele vídeo pra vocês lá, moço, deixa eu, ah, o cara tá matando ele, não vai não, vai não, toma, quem vai matar ele sou eu fio, vamos lá rapazes, já foi Nosso objetivo tá se concretizando, ah, tem uma coroa ali, véi, deve ser o nosso rapaz Eu acho coroa, ai, não, mano, deixa eu vazar, ai, tem mais cara aqui, véi, deixa eu meter o pé, vou até adiampar, flasqueira, pronto A nossa ideia hoje não é matar rapazes, vocês estão ligados, não vamos matar rapazes hoje Ai, tem cara aqui, véi Vamos fazer rápido, vamos fazer rápido, vamos fazer rápido, guys, vamos fazer rápido, vamos fazer rápido O cartão Ai, tomara que ele tenha visto um vídeo, meu E vale lembrar que quem não me matar e pegar o cartão de boa, guys, eu vou adicionar e vai tá ganhando um presente, tá, tem dois caras ali, que isso, que isso, os caras tão vendo duplinha Ladrão Pera aí, deixa eu analisar isso Eu não quero nem saber também, se quiser fazer, que faça também Pô, quase deu certo de prima, véi É, não vai ser fácil não, mano Rapazes, se liga na tentativa número 2, olha onde saiu o busão, imagina o tanto de gente que não vai cair aqui agora É só pra me lascar mesmo, né É, deu ruim Pelo entretenimento, eu decidi que a cada morte que eu tiver tentando fazer isso aqui, ó, eu vou aumentar 500 V-Bucks pro cara que aceitar o cartão Ou seja, eu morri duas vezes já até agora, se alguém pegar o cartão nessa partida, eu vou dar pra ele 1.000 V-Bucks Se eu morrer mais 10 vezes, vai pra 6.000 V-Bucks e o cara que pegar depois é sortudo Vou fazer assim, ó, porque eu vou acreditar na humanidade, eu acredito que vai dar boa e que eu não vou gastar tantos V-Bucks assim Vamos lá, dar pilhas Ó o cara aqui, ó Ladrão Nossa, aí eu trollei o cara Um lugarzinho legal pra trolar o pessoal ali, hein, gostei Talvez eu vá aderir pra fazer isso mais vezes Vamos pra missão que é achar o Zezinho do cartão Cadê ele? O que foi isso, guarda da Oi? O cara abriu e me deu uma sola, o cara é melhor que eu, véi É verdade Rapazada, desliga Tão matando o Zezinho lá, véi Tem cara aqui, véi Ai, não dá nem tempo de matar o Zezinho Ah, o Zezinho tá aqui Tá, calmou Deu boa, hein, rapaz Ai Ai Ai, ai Sai Ele tem granada? Eu não sabia que ele tinha granada Se lascou Let's go, Zezinho Let's go, guys Matamos o Zezinho Tentativa 4 Se der certo agora, mano, vai dar boa Porque daí vai ser só 1500 V-Bucks pra mim, tá ligado? Eu convido que vai dar boa Dropei o cartão Vou quebrar essa escada aqui pra ficar mais bonito o lugar, tá ligado? Matei um guarda Oi Foi isso aqui, ó Como se fosse o mapa indicando isso aqui, ó Tá ligado? Ó, esse três pontinho que apareceu ali, ó Esse três pontinho é como se fosse o shieldinho indicando que o cara tem que vir aqui, tá ligado? Que tem alguma coisa acontecendo Tanã Tem um cara até mexendo É isso E enquanto não acontece nada, rapaz Eu queria lembrar vocês que eu tenho uma coisa muito importante Que é um código apoiador E caso tu goste do conteúdo que eu faço aqui do canal Caso tu goste de mim E quer retribuir de alguma forma É só tu ir no Fortnite E ir na loja de itens E escrever lá o código Dero pontos na loja Qualquer compra que tu fizer Tu vai me ajudar demais Demais, demais, demais Mesmo chamo muito se tu fizer isso Agora tem barulho Vamos ver se alguém vai aparecer aqui Se não aparecer ninguém, mano Isso aqui vai me lembrar muito daquele vídeo do Coff Eu fico muito triste, velho Porque agora que eu consegui, tá ligado? Vencer a treta E chegar no momento X da questão aqui, ó Não aparecer ninguém ia ser muito triste Mano, tem cara andando de miranha muito perto O gás tá chegando Tão me ligando no Discord agora Cair nisso No momento crucial desse E o gás bateu É brincadeira uma coisa dessa, né, rapaziada? Toma, no Toma, no Toma, no Rapaziada Consegui pegar o cartão Mas tem muita gente lá dentro ainda, mano Preciso chegar até o cofre Deve estar em 3.500 V-Bucks mais ou menos, velho Foi umas 7 partidas Mano, pior que tá 160, velho Tem que atravessar a gruta inteira pra ir até lá Vou atravessar por cima Não quero nem saber Ó meu loot como é que tá, velho E eu vou dar tudo pros caras, velho Tô com medo de entrar nesse negócio Que tá aí na frente de um cara Mas beleza, vamo lá Ignora esse editor Galera, tem cara aqui, ó Tem cara marcando o cofre, velho Eu vou fazer o que com o cara desse? Pera aí, pera aí O cofre é aqui embaixo Vai dar boa, vai dar boa Nem que o cara venha Aonde tem cara, velho? Vamo lá, vamo lá Vamo dropar o cartão De boa 3.500 V-Bucks 3.500 V-Bucks Vem, moço Não, 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 não De novo, vai Ai, carniça, mano É tão perto, velho Agora é 4.000 V-Bucks, né, mano Beleza Eu não estou aguentando mais Eita, pega Esse aqui eu não sabia disso não, guys Vamo lá, tamo perto Tamo, tamo perto Tamo, tamo perto Tamo lá, vamo lá, vamo lá, guys Eu confio que é agora Morre, moço, morre, morre Pronto, guys, é agora Vamo que tá aumentando muito Esses V-Bucks, velho É isso Não tem ninguém aqui, guys Let's go Eu tô sentindo que é agora Sabe por quê? Porque é agora Spray de coração no chão Quer ver? Coração, coração Aqui, ó Mano, não tem como Não tem como Coração de paz, mano O cara já vai entrar Vendo o coração no chão, fio Se o cara me matar O cara tem que ser muito sangue frio Mano, pronto Essa aqui é a sala do amor, velho Não é nem o cofre mais É a sala do amor É isso, guys É isso A esperança é a última que morre Tamo aqui novamente Tá, dá Que seja agora A safe tá ok Esse pack fecha até aqui de novo depois É isso Bora Rapazado Acho que eu tenho cara construindo Ah, abriu Construiu O que é isso que ele tá fazendo? Ai, mano Não é possível, mano Quebrei o negócio Pra ele ver que eu tô aqui, mano Pra ele ver que eu tô aqui Não Eu dropo a SMG pra ti, ó Ele tá vendo Ele tá vendo Ele, ó Ai Pega 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 o cartão Pega o cartão Pega o cartão Aí Isso Abriu Aê, mano Abriu Abriu Fio Eu não lembro nem quantos rebancos tá, mano Acho que é 4.500 Ou 4.000 Eu só quero pegar um cofre Ele tá filmando E você agora Vai ganhar muita grana, ó Porque você é fó Cara Você é humilde Toma tudo pra ti aqui, ó Toma tudo pra ti vencer essa partida E eu quero ver o nome dele, cara Eu quero ver o nome dele Pelo amor de Deus Eu preciso que seja um nome adicionável Eu só quero abrir um cofre Lembra o que eu falei no começo, guys? Que eu queria abrir um cofre? Eu preciso de ouro Ok Já vou ver o nome dele Aqui, ó Vini XM Underline Gemida 12 Vini XM Underline Gemida 12 Aqui, ó Plínio Adicionar com o amigo Playstation Adicionei Será se ele vai aceitar? Será se ele vai aceitar? Aqui, ó Ele aceitou, guys Convidei ele pro meu grupo Convidei ele pro meu grupo Se ele entrar Eu já consigo entrar Na hora de jogar isso com ele, tá ligado? Ele entrou Fala comigo Alô Como você me adiciona, mano? Tem que saber o meu nick? Eu toquei uma bexiga em ti, pô Ah, não, mano Ô, deixa eu te falar Isso aqui era um vídeo pro YouTube Não sei se tu me conhece ou não Eu sou o Derp, tá? É o Derponce, mano É o Derponce Eu vou passando o vídeo dele Eu acho que eu vou passando o vídeo dele Claro que É Vini o teu nome? É Vini ou é Plínio? Vini, Vini É Vini Tu não vai só aparecer no meu vídeo Eita, tem cara que mata o cara aí Mata o cara aí, mata o cara aí 41 Só vai, só vai Olha o pau, quebraram Eita, boa Primeira baixa, baixa Humilde Deixa eu te falar a ideia desse vídeo No começo dele Eu falei assim, ó Todo mundo que me matar fazendo isso Eu vou aumentar 500 V-Bucks de prêmio Aí, tipo assim Se três pessoas me mataram Quem aceitasse o cartão Ia ganhar 1.500 Chuta quantas pessoas me matou? Brian, ai meu Deus Eu vou ganhar aquela skin lá que tá na loja Pelo jeito que ele tá falando aqui, mano Nove pessoas me mataram Então tu vai ganhar em 4.500 V-Bucks, tá? Eu vou ganhar 4.500 V-Bucks, mano É isso, guys Que coisa linda, velho Ei, vamos deixar isso aqui melhor Vamos deixar isso aqui melhor ainda Vamos deixar isso aqui melhor O teu nick é Vini, né? Vai pra partida Me mata Se tu vencer a partida Eu te dou 13.500 V-Bucks Vence a partida Eu te dou 13.500, vai Se eu vencer a partida Ele vai me dar 13.500 V-Bucks Pode me matar Pode me matar aqui, ó Pode me matar Você vai ficar no meu grupo? Vou, vou ficar otelando tu Pode me matar Vou, vou ficar aqui Vai É isso É isso, vai embora Mas eu quero que tryhard, hein Quero ver kill Vence 3.500 Se não vencer, é 4.500 Vai, valendo Ai, cacilda Mano, é jogador de arena Ele tem tudo pra ele ganhar E ganhar 13.000 V-Bucks, velho Cara, vou aparecer no vídeo dele, cara Vou aparecer no vídeo dele Não mudou pra 20 também, né? Foi na arena que tá Nice, Vini, ó Olha, pegou um kill ali, ó O Mini tá Tô as costas, tá vindo, né? Tô as costas, tá vindo Ele tá vindo, tá vindo de pé, velho Ele tá vindo, tá vindo o dano aí Ai, meu Deus O Guri joga bem, guys O Guri joga bem, mano Carrega, carrega, subi Carrega, subi Calma, calma Deixa eu ver o que ele tá quebrando Carrega, quebrame Carrega, subi Carrega, subi agora Só puxa, subi, puxa, subi Fui, subi Tá rasgando, tá rasgando Tá rasgando, tá rasgando Vai lá, ele tá jogando até de coach, rapazada Calma, calma, calma Sai daí, sai daí, sai daí Ele tá jogando com coach, mano Que da hora Ai Não Ele tá risado aí Ó, tá bom Ganhar 4.500 é teu Garantido Vamos pular pra não conversar Ô Vini, então é isso, ó Seguinte Falou que tu queria alguma skin Provavelmente vai ter que ficar adicionado por dois dias, né Isso Então daqui dois dias Tu pode pedir o que tu quiser Até dado 4.500 é bug Você pode ficar me pedindo as coisas, tá Beleza É nóis, mano Valeu por participar aí Salvou o vídeo É nóis É nóis, tamo junto Manda um salve pro vídeo aí Só pra fechar agora É nóis Mas é isso, guys Vídeo mais do que concluído Com o sucesso Espero que vocês tenham se divertido Se tu gostou desse vídeo E quiser me apoiar na loja No meu código é derponce Eu vou ficando por aqui agora Um abraço, beijo e tchau Obrigado